Oi gente, tudo bom? Começando mais um vlog aqui no canal pra vocês, sei que vocês amam vlog, gente. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho do meu dia aí com vocês, tudo que vai acontecer hoje. E hoje vai acontecer uma coisa muito legal, gente, que vai ser a montagem do meu canto alemão ali da sala, gente. Tô super ansioso. Eu já fechei o canto alemão, o projeto do canto alemão, já tem um bom tempinho. E o prazo que a loja tinha me dado no dia que eu fechei era de 60 dias, então eu nem tava esperando. Até ia demorar um pouquinho mais, mas adiantou o prazo que a loja me deu. Acho que passou um pouco mais de 30 dias, acho que foi uns 40 dias, por aí. E o cara acabou de me ligar aqui, falou que já vai chegar as peças e depois vai vir o montador pra montar. Não vejo a hora de ficar tudo prontinho, gente. Achei que ia ficar muito bonito. Deixa eu ir lá mostrar pra vocês como que tá. Só que primeira coisa, antes da gente começar, deixa o like nesse vídeo que me ajuda muito, é super importante. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, seja bem-vindo, bem-vinda. Se inscreve aqui embaixo e aproveita pra ativar o sininho de notificações, porque assim sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai receber eles em primeira mão. Combinado? E agora roda a vinheta. Olha, gente, agora é de manhã. Eu acordei bem cedinho hoje. Eu acordei, era sete e meia da manhã. Aí fui, tomei meu banho pra renovar as energias. Esse barulho é os gatos. De manhãzinha assim, eles ficam loucos. É o pico, sabe? Tanto de manhã como à noite, gente. Eles ficam correndo pra lá e pra cá e ficam, sabe, brigando, brincando, sei lá eu. O canto alemão vai ficar bem aqui nessa parede, ó. Eu já tirei a mesa daqui de jantar, tirei uma plantinha que tinha ali e ele vai ficar aqui, ó. Vai começar aqui, vai fazer ali a volta, porque é um canto, né? Então tem que fazer o canto. E vai até aqui assim, mais ou menos, ó. Não repara na bagunça, gente, mas eu coloquei aqui no quarto as cadeiras. Tem aqui uns equipamentos de gravação. Essa planta aqui que tava ali do lado. E aqui na sala, ó, eu arrastei, a mesa fica aqui, aí eu arrastei a mesa pra cá pra eles conseguirem montar. Aí vai ficar nesse espaço aqui. Acho que vai ficar muito bom, né, gente? Não vejo a hora. Ó, vai começar aqui o canto alemão e vai até aqui, mais ou menos. Assim. Depois, mais pra frente, gente, depois que tiver instalado aqui o canto alemão certinho, eu quero colocar um espelho aqui nessa parede. É uma dica que vocês me deram, inclusive, pra colocar um espelho, que vai ficar muito bonito, vai ampliar o ambiente. O que eu já queria muito fazer, eu acho que vai ficar muito bom. Porque logo aqui de frente tem a janela, que entra uma boa claridade. Então vai refletir toda no espelho, acho que vai deixar muito mais, assim, amplo, sabe? O espaço, mas isso é mais depois. Eu nem falei pra vocês também, mas a cor do estofado do canto alemão que eu escolhi é um azul mais escuro que esse daqui. Vai ficar meio que um tom sobre tom, sabe? Eu não sei se vai ficar bom, eu acabei pintando essa parede aqui sem pensar muito no canto alemão, se ia ficar bom ou não. Mas qualquer coisa, gente, caso eu não goste de como fique esse tom sobre tom aí de azul, porque esse azul já é escuro e o tom de azul que eu escolhi pro canto alemão, pro tecido do canto alemão, ele é um pouco mais forte que esse tom de azul aqui. Vai ficar mesmo como se fosse um tom sobre tom, sabe? Eu espero que fique legal, mas se não ficar legal, depois eu vejo o que eu faço, se eu mudo. É pra mudar, gente. Casa é pra mudar, não é pra você se apegar a uma coisa só, por isso que é fácil de mudar. Você pega e muda e pronto, acabou. Vim aqui pro quarto agora que eu preciso arrumar a cama, gente. Eu tô com esse compromisso de arrumar a cama todos os dias, porque, não sei, parece que a gente se sente até melhor, né? Quando a gente arruma a cama, deixa tudo bonitinho, tudo assim ajeitadinho, parece que a casa até fica menos bagunçada. A casa não pode estar limpa, mas não tendo louça na pia, a cama estando arrumada, parece que a casa já dá aquela organizada assim, né? Então eu vou arrumar aqui. Pronto, gente, cama arrumadinha já dá outra cara, né? Tem que arrumar aquela luminária ali que eu viro ela pra parede pra não pegar muita luz, pra não ficar muito claro. Mas já dá outra cara pro quarto, né? Gente, deixa eu mostrar pra vocês, olha que dó, a minha planta. Ela morreu, não sei se ela morreu, ela perdeu todas as folhas. Essa daqui era uma ficus lirata, sabe aquela planta ficus lirata? Ela é a coisa mais linda. Nossa, muito bonita mesmo, quando eu comprei ela, ela tava linda, eu mudei ela de vaso. Eu não sei o que aconteceu, gente, ela começou a cair folha, cair folha, uma por uma, até que caiu tudo. Eu pesquisei sobre ela e algumas pessoas falaram que é normal, que ela faz isso mesmo, que ela cai as folhas. Mas quando é a época dela brotar de novo, ela volta e cresce tudo de novo. Só que o galho dela, gente, amarronzou inteiro, tá vendo? Ele tava meio verde, sabe? Meio marronzinho, clarinho, meio verde. Ficou marrom escuro assim. Agora eu não sei se ela morreu ou não. Quem entender aí, quem tiver uma ficus e souber me falar o que tá acontecendo, comenta aí embaixo pra mim. Se ela morreu ou não, se ainda tem salvação. Se eu consigo ressuscitar ela ou se já é um caso perdido. Ai, que dó. Aqui na cozinha, gente, peraí que tá escuro. Aqui tem uma conta pra pagar. Eu só preciso guardar essa louça aqui, que eu lavei ontem. Aqui tem uma outra loucinha, mas isso eu faço depois. Agora eu preciso aguar as plantas. Eu sempre gosto também, gente, de dar uma borrifada de água. Assim nas plantas, ó, que eu acho que a folha dela fica mais bonita. Tira um pouco da poeira, sabe? Deixa a folha mais brilhante, assim. E eu sempre vejo também que é bom fazer isso pra folha conseguir respirar. Aí eu dou uma boa esguichadinha, assim. E deixo ela aqui secando pra depois voltar pro lugar. A janela fica fechada, tá? E daí entra essa claridade aqui, ó. E faz bem pras plantas, né? Porque tem algumas dessas plantas aqui, tipo essa daqui, que ela fica ali na estante e não pega claridade nenhuma, gente. Então eu sempre trago ela pra cá, pra ela pegar um pouquinho de sol, um pouquinho de claridade. Aí ela fica mais bonita. Pronto, gente. Chegaram aqui as peças. Deixa eu tirar a máscara. O monstro trouxe tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Agora é só esperar o montador vir. Ele vai vir daqui a pouquinho pra fazer a montagem. Daí eu mostro pra vocês também como que vai ficar, gente. Que ansiedade. Esses gatos tão alucinados com essas coisas aqui no chão, gente. Com essas madeiras, com esse plástico bolha. Estão alucinados aqui. Pulando pra lá e pra cá. Igual doido. Fazendo aqui o almoço, gente. Fiz um arrozinho. Já tá quase pronto. E aqui eu fiz uns legumes no vapor. É legume congelado mesmo, gente. Eu não tenho panela de vapor, mas dá super certo fazer assim. Pega uma panelinha, coloca com água, deixa fervendo. Aí aqui eu peguei o escorredor de macarrão. E tampei pro vapor ficar todo aqui dentro e cozinhar o legume, gente. Eu tava tão animado que o pessoal ia vir agora à tarde fazer a montagem aqui do canto alemão. Só que não vai vir mais, gente. O moço da mercenaria acabou de ligar que eles vão fazer o seguinte. Eles vão pegar as peças aqui e eles vão levar de volta pra mercenaria e eles vão montar lá. Por quê? Eles trouxeram tudo desmontado. Quer ver, ó? Ó, tá peça por peça aqui, sabe? Madeira por madeira. E aí o moço explicou pra mim que se eles fossem montar aqui, eles iam ter que trazer a serra e tudo mais. Ia fazer muita sujeira, ia levantar muito pó. E daí ele falou que ele acha melhor fazer assim, tudo. E até eu concordei, né? Porque é melhor, daí não faz poeira, só que daí eles vão vir aqui pegar. Vão levar de volta na mercenaria pra fazer toda a montagem e vão trazer só amanhã pra eles colocarem no lugar já montadinho mesmo. Aí é só fixar na parede e já vai tá pronto, gente. Mas vou acender esse vlog até amanhã pra vocês. Vou mostrar nesse vídeo ainda esse canto alemão aqui pra vocês, que eu tô ansioso. Acho que vocês também tá, né? Vou mostrar. Almoço, gente. Então aqui os legumes que eu mostrei pra vocês no vapor. O arrozinho. E aqui é um rocambole que eu já tinha congelado. Pronto já. Eu fiz pro canal, sabe? Já tem o vídeo aqui, ó. Vou deixar aqui em cima, caso você não tenha visto. E daí vai ser a minha mistura. Esse rocambole aqui. Bora almoçar. Eu tô morrendo de fome. Gente, vim no mercado agora rapidinho. Nossa, tá muito sol. Tá sol, mas tá frio. Até coloquei blusa de frio. Choveu aqui dois dias e esfriou. Comenta aí na cidade de vocês se esfriou. Eu sei que Curitiba tá bem frio. Aqui tá frio, mas não é aquele frio, friozão não. Mas coloquei blusa. Vim aqui rapidinho comprar umas coisas que eu tô precisando pra gravar umas receitas. Gente, já cheguei aqui em casa. Nem gravei pra vocês lá no mercado, que eu fui bem rapidinho. Só peguei algumas coisas. Pouquinhas coisas mesmo. Deu duas sacolas só. Que era o que eu tava precisando pra gravar a receita amanhã. Peguei mais leite condensado, creme de leite, chocolate, essas coisas, sabe? E é isso, gente. Eu vim correndo pra casa agora, porque enquanto eu tava lá no mercado, a moça que fez a cortina aqui da sala... Sabe essa cortina aqui, ó? Ela me ligou que eu pedi pra ela fazer o orçamento da cortina pra pôr aqui no meu quarto e no escritório também. Aí já ficou pronto. Aí ela já vai vir fazer a instalação hoje e ela queria confirmar comigo que isso podia fazer hoje. Aí eu já vim correndo pra casa aqui pra já fazer, gente. Aí eu vou mostrar pra vocês também. Já que não teve o canto alemão, vai ter a cortina hoje. Tô ansioso também. Tomara que não dê nada errado, né? Só falta a moça vir, não dá certo, mas tomara que dê certo. Pronto, gente. O moço da cortina já veio, já fez a instalação aqui. Eu acabei nem filmando pra vocês, porque eu fiquei com um pouquinho de vergonha. Também foi bem rapidinho. Ele só veio, fixou aqui na parede e pronto, gente. Deixa eu mostrar agora pra vocês como que ficou. Olha, gente, então essa daqui é a do escritório. Olha que linda, gente. Eu esqueci o modelo dessa cortina. Quem souber, deixa o nome aqui embaixo. Eu sabia, mas eu esqueci, gente. Mas ela é daquela... Pera aí que tá desfocando. Foco, cadê você? Foco. Essa cortina é daquele modelo, gente, que você escolhe se você quer deixar ela toda fechada, como tá assim. Aí não entra claridade nenhuma. Ou então, se você quiser deixar, tipo, parcial, sabe? Tipo, entrar um pouquinho de luz. Aí você vem, puxa aqui, peraí. Ó. Tá vendo? Aí você puxa e ela vai ficar com essa listrinha aqui, ó. Olha que linda que ela fica assim também, gente. Que bonita. Muito bonita, né? Aí puxa tudo, ó. Se quiser. E pra descer também, ó. E essa daqui é a do quarto, gente. Que é o mesmo modelo ali do escritório. Eu acho esse modelo bem discreto, sabe? Fica bem bonito, assim. Não chama muita atenção. E eu amei demais. Eu quis a cor branca. Tomara que não encarda, que não suja muito. Mas eu quis branquinho assim, pra ficar bem discreto. E ó que legal, ó. Assim fica toda fechada. A luz ainda consegue passar um pouquinho, porque ela não é totalmente blackout. Mas dá uma boa já tirada da luz. Se você quiser abrir ela um pouquinho, ó. Aí puxa aqui, peraí lá. Aí puxa ela e ela fica assim, ó. Olha que linda, gente. Comenta aí se vocês gostaram das cortinas. Eu amei demais, gente. Não vi a hora de instalar também. Já faz um tempinho que a moça já tinha vindo aqui fazer a medida tudo. Acho que quase uns dois meses já. É porque demora pra fazer e tudo mais. E deu certo de vir hoje. Eu amei. Gente, tô aqui no computador trabalhando um pouquinho. Já são quase oito da noite. E eu vou comer um sonho agora, gente. Pulei na segunda-feira. E eu vou comer um sonho. Gente, vocês também estão, assim, nessa quarentena, que tá todo mundo mais em casa, assim, desesperado pra comer as coisas? Fui no mercado, né, aquela hora aí desse sonho que achei tão bonito. Me deu uma vontade de comer, sabe? E eu não tava com essa vontade antes, não. Foi só de ir no mercado e ver o sonho lá exposto na padaria. Me deu vontade. Que bom. Que bom. Eu não sonho, gente. Cara, é a coisa que eu mais tenho feito nessa quarentena. É comer, gente. Comenta aí se você está assim também. Tem que cuidar, porque senão, pra engordar é dois pulos, né? Olha se eu consigo trabalhar desse jeito, gente. Eu aqui no computador, ó. Vai cheirar a câmera. É um aqui que fica passando na minha frente, querendo se esfregar. E o outro aqui, ó. É um fiscal, sabe? É pra ver se eu tô trabalhando direito. Se eu não entro em rede social. Se eu não entro no Facebook. É os dois aqui. Só falta outro. A Catarina. Ela não vem porque ela não consegue subir aqui ainda. Mas, ó. É um aqui, fiscalizando. E o outro aqui. Bom dia, meu povo. Hoje é terça-feira. Acabei nem mostrando mais nada pra vocês. Depois do último take de ontem. Que era que eu tava no computador ali. Mas depois, gente. Basicamente, eu fui pro quarto. Fiquei assistindo televisão. E aí, dormi. Bom dia. Terça-feira. Agora são umas oito e meia da manhã, mais ou menos, por aí. A sala ainda tá aqui, ó. Do mesmo jeito. Tem um gatinho aqui. A mesa ainda tá aqui, ó. No meio da sala. E, gente, tô esperando o pessoal da marcenaria vir pra poder fazer a montagem do canto alemão. Tô super ansioso. Gente, o porteiro acabou de interfonar aqui. O marceneiro chegou pra colocar o móvel aqui. Ai, minha gente. Não sei se eu rio ou se eu choro. Melhor rir pra não chorar. Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu aqui. O moço veio montar aqui o canto alemão. Gravei um pouquinho pra vocês. Ele fazendo toda a montagem e tudo mais. Tá aqui montadinho, gente. Ai, ele pegou, montou. Ficou assim, dessa forma. Ai, ele virou e falou pra mim. Tá pronto. Acabei. É isso aqui. Ai, eu peguei e falei. Moço, tá faltando a parte do assento. Aquela parte mais gordinha, de espuma. Que fica aqui em cima, ó. Que é onde a gente senta. A bunda, né? Falando claramente. Ai, ele pegou e falou assim. Ah, ué. Pra mim não veio nada que tinha assento, não. Mas pode ter acontecido um erro lá na fábrica, lá. E eles não ter colocado pra mim trazer essa peça junto. Mas eu vou voltar lá e vou ver. Provavelmente aconteceu isso. Eles esqueceram de colocar no pedido e eu não trouxe junto. Falei, tá bom. Tudo ótimo. Ai, fiquei esperando o moço voltar. Passou um tempão. Agora já é bem de tardezinha já. E nada do moço voltar. Ai, eu entrei em contato com o vendedor, né? Que eu fiz o projeto aqui do canto alemão, lá da loja de imóveis planejados. E eu tive uma desagradável surpresa, gente. Eu não sei se fui eu que fui muito burro. Ou eu que não entendi direito. Ou o moço que não me explicou direito também. E eu acabei não entendendo. Que não foi orçado. Eu não paguei pelo assento do canto alemão. Eu paguei somente pelo estofado. Ai, eu mandei mensagem pro moço, né? Falando que não tinha vindo. Ai, ele me falou que ele me falou que no dia que eu fui lá e tudo mais fazer. Que não tinha o estofado. Que eu não tinha feito o orçamento do estofado aqui do assento. E por isso que não veio. Que eu não fiz. Eu não sei, gente. Agora, já faz um bom tempo já, né? Que eu mandei fazer. Ai, eu não sei se fui eu que fui muito burro e não entendi quando ele falou. Isso que não tava incluso a parte do assento, né? Ou se ele explicou errado. Eu não entendi. Não sei o que que aconteceu, gente. Só sei que... Nossa. Tô... Tô assim decepcionado. Não sei se eu rio, não sei se eu choro. Tá aqui assim. Aí agora eu vou ter que mandar fazer separado a parte do assento, né? A parte onde a gente senta. O bumbum. Que eu achei que tava junto e não tava. É isso, gente. Eu crente que ia acabar tudo hoje. Ia ficar bonitinho. Eu já tava até pensando em arrumar tudo aqui depois. Colocar a mesa ali pra ver como que ia ficar certinho. E achando que o moço tinha esquecido mesmo. O montador tinha esquecido a parte do assento. E não, gente. Não sei o que que aconteceu. Eu queria ter o poder de voltar no tempo pra ver a minha conversa lá com o moço da loja de imóveis planejados pra ver o que que aconteceu. Que ele explicou certinho mesmo. Ou se eu que fui muito burro e não entendi que não tinha a parte do assento do canto alemão. Mas na foto do projeto tinha e depois não tinha. Ai, gente do céu. Uma confusão. Enfim. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Então ficou assim, gente, ó. Ele ficou muito bonito. Mas tá faltando a parte do assento, né? Tá pegando o sol aqui que é da janela ali do quarto. Não repara, não. E aí, ó. Só veio essa parte aqui. Eu achei que ia ter a parte aqui também de colocar a bunda. Mas não tem. Não veio. Ai, meu Deus. Mas tá bom, gente. Tá bom. Vou ver pra fazer depois. Não tem problema, não. Tá tudo certo. Aí, ó. Ele é baú. Olha que legal. Dá pra guardar as coisas aqui. É só puxar. Aí tem dois espaços aqui. Dá pra guardar as coisas. E aqui desse canto também, ó. Aí fica assim. Ó, e ficou assim com a parede. Eu vou ser sincero pra vocês que eu não gostei de como ficou. Comenta aí o que vocês acharam. Se você achou que combinou ou não esse tom sobre tom de azul. Mas eu não tô gostando. Eu acho que eu vou mudar. Mas também vai ser mais pra frente, gente. Primeiro eu vou ver essa questão do assento. Primeiro e depois eu vejo a questão da parede. Mais pra frente também eu quero colocar um espelho aqui, ó. Aqui em cima do canto alemão. Mas vai ser mais pra frente também. Agora a prioridade é ver essa questão mesmo do assento. Que eu tô em choque até agora. Eu não acreditei. Não processei a ideia ainda. E ficou assim, gente. Ficou lindo, né? A montagem aqui com a mesa, com as cadeiras. Ficou do jeitinho que eu queria. Tudo aqui no espaço bem certinho. Mas claro, se tivesse a parte do assento. Daria muito melhor, muito mais bonito. Mas enfim, gente. Tá bom. Tá ótimo. Não vou reclamar não. Agora eu quero saber muita opinião de vocês. Comenta aí o que vocês acharam. Se você achou que ficou legal. Me ajuda, gente, nessa parede aí. Comenta se você gostou desse tom sobre tom de azul que ficou aqui. Ou se você acha que eu devo mudar o tom da parede, a cor da parede. Gente, eu não me importo, tá? De mudar. Não adianta falar, não. Ah, mas você pintou, vai perder a pintura e tudo mais. Gente, eu gosto de mexer nas coisas. Gosto de mexer na casa, de pintar. Pra mim não vai ser problema nenhum. Eu até vou gostar de mexer mais um pouco aqui. Mudar a pintura. Eu gosto muito de mexer com essas coisas de casa, tá? Então me ajuda aí. Dá sua opinião. Que cor você acha que fica legal. Se você acha que fica bonito. Assim, do jeito que tá. Ou não. E eu já vou encerrando esse vlog por aqui, gente. Eu tô meio desconcertado ainda. Com esse negócio do canto alemão. Espero muito que vocês tenham gostado. De passar esses dois dias comigo. Esse vlog começou ontem. Foi terminar só hoje. E se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Que é super importante. Me ajuda muito. É muito importante mesmo o seu like. Então deixa o like. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Compartilha o vídeo com todo mundo. Um beijo enorme pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.